É que você seja servo de Deus aqui, seja servo de Deus lá fora, seja luz aqui e seja luz lá fora. Porque é lá fora que tem trevas e escuridão, e a luz que está aqui dentro tem que sair lá fora, e ralhar lá fora, clarear lá fora, a luz que der na minha tua vida, deixar Jesus Cristo resplandecer a face dele sobre mim e sobre você. Deixar que ele se engrandeça em nós, deixar que ele apareça através de nós. Ele mandará a mandácia, ele mandará a vassoura. E João Batista estava no deserto pregando, ministrando, e nós sabemos que o deserto não é um gargão. O deserto nos traz provações, o deserto nos traz dificuldade, o deserto nos traz luta, o deserto nos traz muitas vezes até risando, o deserto nos machuca, o deserto nos gere, o sol do deserto é quente, mas ainda existe uma nuvem, ainda existe o refrigério de Deus, para nos acalentar no deserto, no sol quente no deserto, e não deixar com quem você me aparecer no deserto. Quando nós lemos, em Êxodo capítulo de número 13, versículo de 12, quando o povo vai atravessar o Jordão, quando o povo vai passar para o outro lado, de repente, a Bíblia nos diz que de dia Deus colocou uma nuvem, e de noite Deus colocou uma nuvem, uma coluna de fogo, sabe que era isso? Era a própria presença de Deus, no meio daquele povo, essa nuvem não era para que o povo viesse a morrer no deserto, essa nuvem era para que o povo não viesse a derreter no deserto, e a coluna de fogo à noite, era para que o povo não morresse congelado, era para que o povo não morresse de frio no meio do deserto, era para que o povo ficasse aquecido, e os únicos que viam a nuvem, e os únicos que viam a coluna de fogo, eram os próprios judeus. Mais ninguém viu. Qualquer um outro que se aproximasse, ou por onde eles passavam, por onde eles caminhavam, mais ninguém via, só eles, somente eles viam, e eles viram tanto milagre, eles viram descer pão do céu, eles viram descer carne do céu, eles viram Deus dar água para ele no meu deserto, meu irmão, não importa se você está no deserto, o que importa é se o seu joelho está dobrado, é se o seu joelho está dobrado, a sua boca está clamando, se você está clamando, continue no deserto, porque o deserto não vai te matar, o deserto não vai fazer você perecer, mas antes Deus vai te sustentar, Deus vai te alimentar, Deus vai guardar a sua casa, Deus vai guardar a sua família, o próprio Deus vai proteger você, com a porta de fogo, levantar a vassoura e a pedra ásia, e ali estava a porta do Senhor, e o povo via, o povo via, só que aquele povo que saiu do Egito, ele saiu do coração, tão duro, tão endurecido, que somente Josué e Caleb vão entrar na terra prometida, muitos olharam para trás, muitos ficaram com as imagens, com as coisas que tinham no Egito, muitos o próprio Deus abriu a terra, matou, outros Deus culminou, e outros morreram com o passar do tempo, com uma avançada idade, meu irmão, olha para a cruz do Calvário, e não para no meio do caminho, se você saiu lá do Egito, saiu de Lodebar, entra na nova casa, adorando, entra na nova casa, é glorificado, o povo questionava, em toda a Bíblia, nós não vamos ver tantos milagres, como Deus realizou, no meio daquele povo, o povo que Deus chamou, o povo que Deus escolheu, ao próprio tempo, e aí não para a igreja, o que nos serve, é o que disse, ao posto Pedro, em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, vós sois a geração eleita, povo santo, sacerdócio real, dação adquirida, você foi comprado, você foi comprado, não foi com dinheiro, não foi com morro, não foi com prata, mas foi com sangue, foi a cruz do Calvário, que te comprou, que te remiu, que te chamou, nós sabemos, que todo aquele que é comprado, é porque teve, se a opção de escolha, teve a opção de escolha, mas Deus escolheu você, mas Deus chamou você, mas Deus pegou você, lá no meio da sua parentela, no meio de um monte de gente, e colocou você aqui dentro, é você que Deus quer, é você que Deus quer usar, jovens, é você jovens, é você criança, é vocês obreiros, é vocês de varões, é vocês irmãs, é vocês que Deus quer usar, e quando nós falamos isso, às vezes parece que nós não conseguimos compreender, que é Deus que quer usar a minha vida, que Deus quer usar a sua vida, parece que, é mais uma palavra que está vindo no nosso coração, porque já foi ouvido isso, tantas as vezes, quando já falaram que Deus escolheu você, que Deus te chamou, que Deus quer te usar, o que Deus quer fazer de você, de um profeta, quantos profetas falaram eles para você, e às vezes é difícil de entender, às vezes é difícil de acreditar, e falar, não é mais um, é mais um que está falando, mas se você der a crédito, a palavra do Senhor, se você der a crédito, aquilo que está sendo ministrado, a sua vida, você vai pegar essa palavra, você vai abraçar ela, e vai falar, Deus, eu estou de bosta, a tua palavra, e não olhe para o mal, e saiba de uma coisa, Deus, ela pela sua palavra, e Ele tem compromisso com ela, não é com o pregador, mas é com a palavra, que está sendo pregada, que Deus tem compromisso, e não saiba de uma coisa, se você pegar a palavra do Senhor, Deus vai operar na sua vida, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com a palavra dEle, o profeta Isaías disse que a palavra do Senhor, não for parar vazia, se antes cumpriu que lhe apraz, se antes cumpriu que lhe apraz, o que é a praza ao Senhor, nesses dias? É restaurar, é trazer de volta aquele que se perdoa, é buscar o perdido, é buscar aquele que caiu, é restaurar famílias, é restaurar vidas, é tirar jovens das drogas, é tirar jovens da prostituição, é buscar pais de família que são do vício do álcool, é buscar mães que estão desesperando lá fora, atrás dos seus filhos, Deus veio para salvar e para restaurar, mas cabe a mim a você, dá crédito ou não a palavra de Deus, cabe a mim a você, dá crédito ou não, Deus está querendo restaurar, Deus está querendo trazer de volta, Deus está querendo fortificar, Deus está querendo levantar uma coluna, que se deixou se avalar, que tomou tanta pancada e deixou se avalar, Deus está querendo novamente levantar essa coluna dentro do seu lar, levantar essa coluna dentro da sua casa, levantar você, você é a coluna, você é a filha que Deus levantou no meio da sua parentela, se nós tirarmos uma coluna daqui, o teto vai pender, uma dessas vigas aqui vão pender, porque a coluna está sustentando, e assim é você no meio da sua casa, assim é você no meio da sua parentela, você é a coluna que mantém a sua casa de pé, você é a filha que Deus colocou, para deixar a sua casa de pé, você é o atalaya, agora olha para mim, imagine com você, se João Batista não tivesse pregado no deserto, ele olha, e aponta, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando Jesus Cristo desce as águas, e quando Ele volta, inicia o ministério dEle, mas antes de iniciar o ministério dEle, tinha alguém que estava preparando o caminho, hoje a igreja continua preparando o caminho, sabe para quê? é para em breve o arrebatamento da igreja acontecer, a igreja está preparando o caminho, o arrebatamento, a igreja está preparando o caminho, do arrebatamento, que em breve vai acontecer, continua pregando, continua falando, continua dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, continua falando, continua anunciando, continua, não para, não olha para trás, não desvie, olhe para o alvo, olhe para a cruz,